Opa, aqui é o Pedro Kunt e esse é mais um vídeo da série de videojogos para iOS, é bichão, estou aqui no meu iPad 2 para jogar nada mais nada menos do que Bike Assault, é pessoal, é um jogo legal, a música muito legal cara, olha a música desse jogo velho, que bem feita, é um jogo aí com gráficos 16 bits né, gráficos pixelizados, bem feitinho, então o que a gente tem que fazer aqui pessoal, eu estou controlando, aqui vocês podem ver aqui ó, do lado direito, tem tipo um joystick né, mas você pode controlar balançando também o seu iPad e o seu iPhone tá, opa deixa eu pegar a gasolina aqui ó, a gente tem que pegar a gasolina e ficar atrás do caixa forte aqui para tentar roubar o dinheiro ó, tem que ficar na linha dele e ela vai tirando sozinha ó, eita pego, tem que tomar cuidado aqui tá pessoal, vamos lá, metendo bala ó, o meu recorde é 42 ali, vocês podem ver, e o recorde da internet aqui dos meus amigos é, acho que é 366 se não me engano ali ó, no canto superior direito ali, então vamos lá, vamos tentar roubar aqui, tem que pegar a gasolina que tá acabando a minha gasolina, a gente não pode encostar em outros carros tá pessoal, senão a gente vai pro saco, porque eu quero pegar bastante dinheiro aqui, bastante dinheiro, bastante dinheiro, ô, vamos lá, vamos lá bricou tô indo bem, tô indo bem, a gasolina, a gasolina ai caraca bora, o caixa forte tá batendo aqui carro forte, caixa forte, carro forte meu eu quero pra trás velho, e agora? calma aí brother não preciso de gasolina velho tem que ter bala enquanto isso enquanto isso eu vou pegar dinheiro né, fazer o que? aí, vem a gasolina, vem a gasolina, nossa velho não cara, pega o dinheiro monte de caminhão na rua aí velho calma aí, ali, ali, gasolina, gasolina putz, grina hein o cara me fechou velho consegui pegar 30 de novo game over então vamos lá, a gente pode escrever nosso nome aqui né, pra deixar o recorde opa, tem que apagar aqui bicho então vamos lá deixei aqui o meu nome tá aqui o recorde, tá pessoal aqui em um minuto e pouquinho tem aqui os recordes, tá algumas opções e basicamente vamos dar o play aqui de novo o jogo é bem simplesinho, tá pessoal temos aqui, ó, nosso menu de pausa também é onde a gente pode mudar aqui os controles, tá opa, aqui controles você pode deixar aqui o controle no lado esquerdo ou balançar o iPad, tá basicamente aqui, ó temos o how to play que ele tenta você jogar então é assim que você vai ter que usar o aparelho, ó balançando ele, tá tem que ficar atrás pra tirar pegando dinheiro, né e desviando das mercadorias e pegando a gasolina beleza? então vamos lá vamos jogar só mais uma aqui lembrando que se tiver se esse jogo tiver que ir pra Android o link vai tá na descrição, tá pessoal o link pra... ai... é pequenininho, tá não é muito grande, não vamos tentar aqui a última vez vamos lá metendo bala aqui, ó vamos ver o quanto a gente consegue tentar bater o recorde aqui vai, filha da... ai, caraca passei em cima do óleo, velho ai, velho vamos lá ai, vai bater, vai bater a gente pode dar um... umas jogadas aqui com a moto tá, pessoal eita nossa, velho essa morreu, morreu morreu então é isso aí, bichão game over e eu vou ficando por aqui mesmo, bichão se você gostou desse vídeo se você gostou do game deixa o seu joinha aí, beleza se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, tá se inscreva aí no canal compartilha o vídeo nas redes sociais adicione os favoritos aí, tá bom pra ajudar o canal reúne nessa aí falou, bichão ai, Gabriel, tem um cara aqui bota um, bota um, bota um isso, isso morri, morri, morri mata ele, mata ele isso, isso vamos, galera vamos, galera matou vamos pro final vamos pro final vamos pro final vai vamos ganhar eu tô chegando eu tô chegando eu tô chegando vai, vai rápido isso eu não vou ganhar eu tô chegando eu tô chegando eu tô chegando eu tô chegando